Gatinha Gatinha Quem avisa amigo é Se quer ser respeitada Então desce daí Desmancha essa cara E vai se divertir Gatinha O que mais o tempo passa Você perde a graça Vai ficar sozinha Você já ganhou da massa O troféu de a menina Gatinha Quem avisa amigo é Se quer ser respeitada Então desce daí Quando tira a foto Todo mundo ri Mas vem sim Dangelina Bota a pista na cara Se liga no peito Quando abre a boca Só fala bobagem Dizia que pode chegar de viagem De Paris, Espanha, Portugal, Berlim E o nome dela E o nome dela é Cici Se sentindo, se achando Cici Se adorando Se adorando Se amando Ela se acha A última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pacote Esperto Ela tá precisando De um malandro certo E o nome dela E o nome dela é Cici Se sentindo, se achando Cici Se adorando Se adorando Se amando Ela se acha A última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pacote Esperto Ela tá precisando De um malandro certo Fala gatinha 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 Quanto mais o tempo passa Você pede a graça E vai ficar Sozinha Você já ganhou da massa O troféu de alma E ainda mais Gatinha Quem avisa amigo é Se quer ser respeitado Então desce daí Gatinha Gatinha Quando tira foto Todo mundo ri Faz bem insulto Angelina Gatinha Bota aqui na cara Zílica no peito Gatinha 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 Bora, meu Jesus! Vem do meu cantinho, bota o teu fofinho Vem do meu peito, vem do meu jeitinho Eu sou de fazer, não sou de parar Eu não tenho como, mas fico bem retinho No meu peitinho, bando pra quebrar Levo a minha vida, vem do meu jeitinho Só de fazer, não sou de parar E quer saber, que tenho pra ligar E vai fazer, se você tem que irá pensar De quem eu tô no fundo, bebêzinho Bebêzinho, que cê vai gostar É pra mim, é uai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero é me faz É pra mim, é pra mim, é bom demais Se você tem que ir pra mim, é pra mim O meu tempero é me faz Bora, bora, bora O que você faz, o que você faz Não tem como duvidar O que você faz, o que você faz Quem gosta Não tem como duvidar O que você faz, o que você faz Agindo como você realmente projetou? Eu mejei desde o começo Essa luta, essa torcida A minha comunidade Meus patrocinadores eu agradeço A humildade já chegou na final E vamos rumo a esse tipo Só isso que eu dei para falar Eu estou até sem vanço Ok, garoto, boa sorte Avança nossa, a reportagem de Nilson Gonçalves Copa, bifarma Agora tirou Veja bem, o pênalti realmente Ele mexe com os nervos de todos Os atletas, do goleiro Inclusive até do próprio hábito Como é que estava o seu coração nesse momento? Não, nós nos reunimos ali antes de começar E nós paramos Cabeça fria, equilíbrio E ali, na hora do vamos ver Só os melhores conseguem fazer Infelizmente nós perdemos dois Mas o goleiro pegou duas, os caras estão para fora E aí nós levamos Para quem você oferece essa vitória? Eu ofereço para toda essa transição aí Então o JB ali, todo tempo nos apoiou Quando nós estávamos num momento difícil Glória a Deus por isso aí Ok, garoto, boa sorte Avança é nossa Reportagem de Nilson Gonçalves Copa, bifarma Avança é nossa E aí E aí E aí